Olá, é o Luiz Felipe, o Luiz Dev, e neste vídeo eu vou falar sobre Owned Entities, um recurso do Entity Framework Core que vai ajudar bastante a respeito da modelagem de objetos dentro do seu domínio. Então, basicamente, o Entity Framework permite que você consiga modelar entidades para que elas apareçam somente como propriedade de navegação em outras. Então, nesse caso, as propriedades seriam mapeadas diretamente nessa entidade que a contém. Então, meio que você teria a entidade Owned Entity, que seria a entidade que pertence à outra, e você teria a entidade que é a entidade proprietária. Então, no caso, a entidade Owned Entity não existiria sem a entidade proprietária. Vou mostrar bem aqui um exemplo para você. Então, imagina que a gente tem no nosso cenário o nosso produto, só que agora queremos adicionar uma informação sobre, por exemplo, o fabricante, uma formação totalmente digitada. Não vai chegar a ter, por exemplo, uma entidade para ele. Não vai ter realmente um banco de dados, uma identificação do fabricante. Vai ser realmente tudo campo digitado. Imagina, por exemplo, também informações como o próprio endereço, que você vai digitar dentro, por exemplo, de um produto. Se você, por exemplo, estiver falando de uma entrega de um pedido, você poderia ter, por exemplo, o endereço da entrega, o endereço de cobrança, entre outras informações. Essa informação poderia, por exemplo, ser uma propriedade de navegação dentro de produto, por exemplo, dentro de pedido. Mas, quando fomos no banco de dados, você não teria uma nova tabela, uma nova identificadora. Você simplesmente teria essas propriedades mapeadas para colunas. E, com isso, você obteve o melhor dos dois mundos. Você consegue trabalhar com o Programação Orientada a Objetos. Um objeto pertencendo a outro, utilizando todo o poder que você pode ter do Programação Orientada a Objetos. E, ainda assim, você consegue mapear isso para uma tabela. Então, sem mais delongas, vamos lá. Imagina que eu vou vir aqui em entidades e vou criar, por exemplo, o Manufactor. Um exemplo muito maior, até um exemplo mais utilizado, até seria o endereço, que você poder utilizar aqui no exemplo que eu vou te mostrar. Imagina que aqui eu tenho algumas informações de fabricante, como nome, por exemplo, data de fabricação, data de produto de fabricação. Seria basicamente dados de fabricação, no geral. O nome do fabricante, a data de fabricação e, por exemplo, talvez o endereço completo do produtor, talvez. Seria alguma coisa tipo Manufacturer por Address. Ou, até, para ele chamar de simplesmente o Address. Ter o endereço, por exemplo, do fabricante ou da principal filial dele. Então, o que eu posso fazer agora aqui? Vou criar aqui um construtor. Imagina que esse fabricante, eu vou ter aqui uma propriedade dele que vai ser propriedade de fabricante. Só que agora, imagina a diferença, né? Categoria, ele vai virar uma entidade com ID e tudo mais. Fabricante, não. Eu quero que simplesmente, por exemplo, essas informações aqui, elas estejam, por exemplo, disponibilizadas direto na minha entidade produto, né? Na minha casa, na minha tabela de produto, eu não quero criar uma nova tabela de fabricante, né? São informações que é de um para um, realmente, né? No caso, é um produto, ele tem um fabricante, né? No caso, fabricante, claro, pode ter vários. Mas, no nosso caso, realmente, vai ser digitável. Vai precisar ter uma entidade para isso, né? Assim como o endereço, por exemplo, né? Então, o que eu vou fazer agora para conseguir configurar essas informações, né? Então, aqui eu vou ter produto, tem o fabricante. Aqui eu vou aproveitar também e, opa, aproveitar aqui e adicionar também como parâmetro. Beleza? Manufacturer. Igual a Manufacturer, né? Perfeito aqui. E agora eu vou só configurar isso lá no meu dbContext, né? Como eu vou configurar isso no meu dbContext, né? Estou aqui dentro de produto. Então, a palavra-chave utilizada é OnesOne. OnesOne. Então, basicamente, um produto, ele contém, né? Ele é proprietário, né? É meio que proprietário de dados de fabricação. Certo? Então, assim, você pode, né? Basicamente, fazer isso e acabou, né? Está tudo certo, tudo bem. Mas, na verdade, o que nós vamos fazer aqui vai ser uma configuração personalizada, né? Mas, eu vou fazer o seguinte até para visualizar, tá? Eu vou fazer isso aqui. E vamos gerar uma migration e ver no que dá, beleza? Pega aqui em ferramentas, linha de comando. Beleza? Vamos aguardar um pouquinho mais, um tempinho, que ele já vai liberar aqui para a gente avisar, tá? CD. Nosso projeto da API. .NET F-migrations. Add. Nova. Adicione. ADD. Manufacturing. Vamos ver como vai ser a nossa migration gerada. O build iniciando. Aguardar um pouquinho mais. Fazendo o build. O build falhou, né? Então, deve ter sido alguma... Só alguma informaçãozinha mesmo que não deve ter passado aqui, ó. O build aqui. Jogo rápido. Ah, tá aqui, ó. Claro. Antes ele inicializava com valor. Agora, não existe mais esse valor, né? Esse é um ponto importante. Eu vou fazer aqui. Aqui vai ser o seguinte. Eu vou, como se fosse inicializar, né? Um fabricante na mão mesmo. Por exemplo, fabricante, né? Vamos colocar assim, por exemplo, NVIDIA. Não sei. Data de produção, por exemplo, Ah, sei lá. Um ano atrás. E endereço, rua ABC, por exemplo. Né? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer agora vai ser pegar esse manufacturer e passar pra cá no meu construtor. Tá? Perfeito. Vamos executar novamente e desexecutar, né? Nossa migration. Só pra garantir dessa vez. Agora sim, tá tudo ok. Executar. Aguardar um pouco, né? Também complicado, né, Luiz? Se o build tá falhando, aí é complicado mesmo, né? Beleza. Deu certo. Deu bom. Vamos ver aqui como vai ser nossa migration. Olha só como ficou nossa migration. Olha só o nome, ó. Manufacture underline full address. Manufacture underline name. Manufacture underline production date. Então, ele basicamente tá fazendo o quê? Ele tá pegando, né? Essa propriedade. O nome da minha entidade, né? Da minha manufacturer. E como ela é uma owner entity, dentro lá de produto, ele tá basicamente adicionando o nome dela, underline o nome da propriedade. Então, isso vai ficar um pouco estranho, né? Quando a gente for gerar nossas... For aplicar no banco de dados. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou dar aqui um .netf migrations remove. Pra remover nossa última migration. Vamos remover essa última migration só pra fazer a configuração do jeito certo. Isso aqui, se você prefere que fique assim, tudo certo, tá? Não tem problema nenhum, né? Mas eu, pessoalmente, não curto tanto. Perfeito. Foi. Então, vamos lá. O que eu posso fazer agora aqui, né? Posso vir aqui e, por exemplo, fazer uma configuração, uma expressão lambda com segundo parâmetro do ons1. Então, por exemplo, ó. Eu quero que a propriedade... Eu posso colocar, por exemplo, a propriedade nome. Ela tem nome de coluna. O que, por exemplo? Manufacturer name. Tem, por exemplo, a propriedade... Acho que era product, acho que era full address, né? Full address, por exemplo. Coluna name. Vai ser, por exemplo, production... Production for address. Ou manufacturer... Address. Ah, Luiz, tá próximo do que ele fazia, né? Com underline. A questão aqui é mostrar como você pode customizar isso. Se assim você preferir, tem problema nenhum, tá? Production date. E aí, production date, será que a gente precisaria de alguma coisa? Talvez não. Nesse caso, eu não visualizo muito a necessidade. Pode ser production date mesmo, né? Não vejo muito problema, não. Tá? Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou gerar uma nova migration. Gerando essa nova migration. Vamos ver agora como vai ficar. Perfeito. Pronto. Vamos ver agora como foi gerado. Agora sim, ó. Manufacturing name. Manufacturing address. E manufacturer production date. Qual foi o problema aqui? Foi o problema aqui que eu não configurei. Essa é a realidade, né? Eu apaguei, só que eu me esqueci desse detalhe aqui. No caso, eu vou fingir aqui que foi tudo planejado, né? Que foi tudo parte da aula, tá? Aqui eu vou chamar simplesmente production date. Porque eu quero manter esse nome dele. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, vai ser novamente, né? Remover nossa migration. Enquanto isso, eu vou falando coisas como se fosse realmente planejado isso, né? Aqui no program, né? Vai ficar basicamente assim, né? Se você quiser pedir os dados no seu model, basicamente, você pode fazer. Tá. Cadê aqui? Onde ficou aqui nosso product? Nosso manufacturer aqui, né? Ó. Né? Aqui nesse caso. Se você quiser receber isso via o input modo, você pode fazer isso também, tá? E aí fica realmente a cara o seu. Beleza? Vou adicionar mais uma vez aqui nossa migration. E executando isso, eu vou executar minha aplicação, né? Primeiro aplicar migration. E depois executar minha aplicação. Então, business started. Aplicou, beleza. Show. Só configura finalmente, ó. Manufacturing address, manufacturing name, production date. Show de bola. Então, eu vou aplicar minha migration. Doce.net.rk database update. Aplicar, né? As alterações no meu banco de dados. Perfeito. Aplicado, né? Então, se eu for vir aqui no meu banco de dados e atualizar minha tabela. Olha só. Produto. Colunas. Aqui, olha. Minhas três propriedades criadas aqui dentro da minha tabela. Então, se eu for agora a cadastrar um novo produto, ele vai adicionar. Vou até pegar aqui já a informação de categoria. Se ele é de categoria, já pra usar lá. A gente for cadastrar ele, né? E mostrar como ele vai mapear. Então, ele vai mapear um objeto que tá dentro de product, né? E meio que deixar plano, né? Realmente adicionar essas propriedades ao longo dele. Então, eu vou vir aqui. Só qualquer produto, tá, gente? Eu vou focar demais nisso aqui, ó. Adicionar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo de primeira, né? Geralmente não dá, né? Deu bom, né? Só vou vir aqui no meu produto, ó. Adicionar, executar. Olha só que legal. Cadê aqui? Ah, no caso aqui tá faltando as propriedades, né? Eu vou consultar aqui de novo. Olha só que legal. Olha só que legal aqui, ó. Adicionado, ó. Rua BC, NVIDIA, Production Date. Então, ele adicionou. Essas informações, né? A partir de um objeto que a gente adicionou, no nosso index name, adicionou o link de produto e ele conseguiu gerar os dados corretos. E é isso. Espero que tenha curtido esse conteúdo. Até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.